E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuando aqui com o God of War. Na última parte a gente parou exatamente aqui, beleza pessoal? Então vamos dar continuidade. Vamos ver se eu... o que eu vou fazer aqui, não sei se eu vou chegar até lá no fim, porque eu vou sim chegar até lá no fim, beleza? Começamos bem. Começamos muito bem. Não me engano aqui é a terceira porta, eu posso ir rápido, né? É só pegar a terceira porta aqui fora. Parece que eu vou até lá no final. Terceira porta às esquerdas aqui. É bem na metade mesmo. De lá pra cá não lembro se é a terceira porta também, mas eu tenho feito isso aqui. Ah, eu vou chegar lá. Vou pegar aquela... A pequena Spider aqui. Aqui eu me peguei. Eu me peguei, mas eu não sei o que eu peguei. Mas tem muita dificuldade Provação muito bonita, não ia vir aqui. Vai ser essa porta aqui, ó. Dela. Vai ser essa porta aqui. Ai. Tá. Esperar. Aí, agora... Ixi, errei. Mas não é essa. Outros lados. E eu acho que também não é essa. Eu acho que tava certo esse tempo todo. Não vai dar tempo. Mas não é essa. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Era a terceira porta mesmo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. O que é que ele tem que desigir? É quando você vai com você na combana ali? Ele vai fazer o que você vai com você na combinação. muito forte muito forte maravilha maravilha quebrar Fácil. 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 O que é isso? 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 O que é isso?